Ela vem, sempre vem, se ela não olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Vem, deixa então, falo só, digo, céu, mas você vem Deixo então, falo só, digo, céu, mas você vem Deixo então, falo só, digo, céu, mas você vem Deixo então, falo só, digo, céu, mas você vem Deixo então, falo só, digo, céu, mas você vem Deixo então, falo só, digo, céu, mas você vem E aí